Era uma vez, dois amigos. Cada um morava num topo de uma montanha. Um dia, eles resolveram se encontrar. Então, o seu José foi visitar o seu mané. Abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha, desce montanha e sobe montanha. Desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Chegou na casa do seu mané. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Seu mané! Oh, seu mané! Eu vim aqui, seu mané, tomar um café. Seu mané! Oh, seu mané! Ué, o seu mané não está. Eu acho que eu volto outro dia. E desce montanha, e sobe montanha, e desce montanha. Sobe montanha, desce montanha. Sobe montanha. Chegou na sua casinha. Abriu a portinha. Entrou na casinha. Fechou a portinha. No outro dia, o seu mané estava com uma saudade do seu José. E pensou, eu acho que eu vou visitar o José. Abriu a portinha. Saiu da casinha. Fechou a portinha. E desce montanha, e sobe montanha. Desce montanha. Sobe montanha, e desce montanha. Chegou na casa do seu José. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Oh, seu José! Eu vim aqui, pra nós tomar um café. Seu José! Oh, seu José! Ué! O seu José não está. O jeito é ir embora. Hum! Desce montanha, e sobe montanha. Desce montanha, e sobe montanha. Desce montanha. Chegou na sua casinha, abriu a portinha, entrou na casinha, fechou a portinha. E no outro dia, os dois resolveram se visitar novamente. Então, abriu a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha, e desce montanha, e sobe montanha. Desce montanha, e sobe montanha. Desce montanha, e sobe montanha. E no meio do caminho, eles se encontraram. Oh, seu Mané! Oh, seu José! Que saudade que eu estava de você, meu amigo! Oh, seu José! Eu fui lá na sua casa, e não te encontrei. Oh, meu amigo! Eu estava doido pra tomar um café com você! Oh! O que foi isso? Um vento! Vai chover, meu amigo! Oh, então vamos se despedir, e a gente se encontra outra vez! Oh, meu amigo! Oh, meu amigo! Eu gosto tanto de você! Tchau, amigo! E desce montanha, e sobe montanha, e desce montanha, e desce montanha, e sobe montanha. Chegaram na sua casinha, e ficou cada um na sua casinha, sabendo que lá em cima daquela montanha, tinha um grande amigo. E essa história, entrou pela porta, e saiu pela outra, quem quiser, que conte outra, quem gostou, que bata palmas! Tchau, tchau!